Oi gente, tudo bem? Tá vendo essa caixinha aqui, pessoal? Tá até com o meu adesivo aqui, né? Essa barquinha aqui, eu vou trazer uma opção bem bacana, gente, de agora, pra vocês venderem na pasta. Essa barquinha aqui eu até comprei por unidade, você pode comprar por unidade ou por cada 10, 20 unidades, eles vendem também, né? Ai gente, essa aqui até veio com uma mais embaixo, ó, tinha colocado ali por cima. Ah, é bom pra gente ver, gente, a referência dela aqui, ó, da Galvanotec GO935, tá? Ó, dá pra ver bem aqui, né? Olha, gente, Galvanotec GO935, tem até o número de telefone aqui deles, tá? Olha que legal! Então é isso, gente, agora nós vamos enfeitar, eu vou enfeitar aqui, por exemplo, com uns cremes que eu já tenho prontos aqui, que eu tava decorando mini ovos, né? De 50 gramas, agora eu vou decorar este daqui, né? Essa barca aqui, pessoal, deixa eu só, eu vou dar uma medida nela aqui pra gente ver quanto que ela mede, tá? Vamos medir aqui, pra vocês não ficarem na dúvida, é 20, uns 28 centímetros, pessoal. Ela tem uns 28 centímetros, esse ovinho aqui é de 30 gramas, tá? Então é a casquinha de 30 gramas, da forminha da BWB de 30 gramas, tá? Então agora eu vou acelerar, porque eu vou enfeitar todos os cremes que eu tô usando aqui, eu gravei aqui no canal, são os últimos vídeos, tá? Pode descer pra baixo que você vai ver o vídeo, eu ensinando os cremes que eu vou enfeitar aqui agora. Eu vou enfeitar um pouco mais simples, que é mais pra ensinar pra vocês, tá? Mas você pode enfeitar do jeito que você quiser. Mas você pode enfeitar do jeito que você quiser. Gente, olha que lindo! Olha que lindo, né? Que lindinho que ficou! Olha só tampadinho como ficou bonito, pessoal! Sugestão de preço minha, no mínimo 45 reais. Prontinho, gente! Olha que lindo que ficou! É só ir criando, pessoal! Olha só a textura desses cremes, gente! Olha só que lindo, né? Que maravilhoso, pessoal! Olha só como ficou legal! Nossa, e vende muito, gente! Vende muito, pessoal! Olha como tá lindo esse aqui, ó! Eu amei esse blue ice aqui, ó! Esse blue ice com essas bolinhas, olha só que legal! Aqui eu fiz um casadinho, aqui eu fiz um casadinho, aqui o Nico Nutella, aqui eu fiz o... Aqui é a sensação, né? Com chocolate preto com morango, e aqui é o Nesquik. É a mesma coisa, é o creme Nesquik, mas diferencia, porque é a sensação com chocolate preto, né? Aqui o brigadeiro, eu coloquei o granulado da Melkin, o granulé, e aqui é brigadeiro com confete. Ó, aqui o blue ice, e aqui eu fiz uma misturinha dos quatro, né? Olha como ficou bacana, né? Só o meu ninho que ficou um pouquinho mais mole a textura dele dessa vez, mas ficou muito bacana. Gente, façam aí, porque vocês não vão se arrepender, vai vender muito, muito, muito! Já corre atrás da tua barquinha! Já corre atrás da barquinha, gente, tá? Eu mostrei pra vocês no começo do vídeo qual que é a referência dela. Pessoal, se você gostou aí da nossa ideia, do nosso charme aqui, dá o teu like, teu joinha pra nós, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo, tá? Beijo! Tchau!